Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com mais uma parte de Pokémon Ultra Sun, Rando Mais Era na Zlock. E bora lá então, quero agradecer primeiramente a vocês que mantém essa série viva, tivemos no vídeo passado mais de 35 comentários positivos. Muito obrigado a todo mundo que comentou e só pra avisar tá, dependendo de como foi esse vídeo aqui, amanhã, só pra avisar dia 11 do set, caso você esteja vendo isso aqui no futuro, vai, calma. Eu vou fazer uma live stream pra vocês terem, verem comigo a nossa reação ao que será o Necrozma, né? O Necrozma e a Ultra Necrozma, porque a gente tá chegando nessa parte do jogo, falta só essa parte aqui que se não me engano é o Trial de Dragão, se não me engano é só isso, e aí depois então a gente pode partir lá pra parte do lendário. Eu vou então fazer uma live stream, vai estar tudo na aba comunidade aqui do canal, tá? Mas não se preocupe você que está vendo aqui mais pra frente, tá? Depois eu vou pegar esse vídeo, essa gravação da transmissão, né, da live, e vou fazer como um vídeo. Sim, vou postar, acho, provavelmente umas duas horas depois de terminar a live, vou postar no canal o vídeo, né, de como seria a live, pra ficar, pra gente manter certinho, né? Vou tirar a live, deixar a live como não listado, e aí eu vou deixar o vídeo padrãozão pra manter a qualidade topzera aqui do canal, beleza? Bom, quero agradecer então a todo mundo que comentou do último vídeo, né, qual o Pokémon se decepcionou. Teve Pangoro, teve Glyzgore, teve o Ishawash, teve de tudo, teve até gente lá falando que o pessoal não sabe usar. Ah, teve de tudo, teve de tudo, não sabe usar, por isso que se decepcionou. Outra coisa também é que, em relação à pergunta do dia, não fiquem tristes caso a sua pergunta do dia não foi selecionada, tá? Eu já falei isso pra vocês algumas vezes, tá? E também não fiquem tristes caso apareça mais vezes alguém na pergunta do dia, não fiquem tristes. Eu deixo anotadinho, tá? Eu recorto todos os prints, tá? De quando vocês dão sugestão pra mim, tá tudo anotadinho, e aí eu vou e seleciono um pro vídeo de hoje. Por isso que eu faço assim, ó, porque eu não tenho agora, eu não tenho anotado agora, ah, essa aqui é a pergunta do dia e vai ser do Marcos, não sei. Essa aqui é a pergunta do dia e vai ser do João, não sei, sabe? Por isso que eu sempre busco fazer na edição depois, porque aí eu posso já ter separado, bonitinho. Eu não lembro, rapaziada, de verdade, eu não lembro o nome de todo mundo que dá sugestão do dia, do vídeo, do pergunta do vídeo. Eu peço perdão por isso, mas eu não lembro, eu não consigo lembrar, eu não lembro nem se eu já fiz a pergunta. Imagina o nome de todo mundo, é muita coisa pra estar na cabeça e eu acabo não lembrando de tudo, tá? Bom, eu já me estendi demais aqui, vamos para a pergunta do dia e vocês vão poder ver então que teve mudança no time, né? Tá todo mundo aqui no nível 65, garotinho. Foi, ó, trabalheira, canseira. Tá, então aqui o Kami, infelizmente ele não aprende nada tirando o rollout ali, pra gente tirar aquele rollout dali. Eu vou dar uma breve visualizada depois dos meus TMs pra ver se tem alguma coisa pra tirar o rollout. Eu troquei, tá? Tirei a Fight 1Z e coloquei a Fire 1Z, porque a Stab eu acho que vai dar um dano melhor, ok? E olha aquilo ali, ele tem 233 de ataque, que absurdo. Temos aqui o Jirashi, infelizmente o Jirashi não aprende o Iron Head e o Iron Head também não é... Não é TM, então eu não sei quais golpes Steel eu vou trazer aqui pro Jirashi. Não sei se vai ter golpes Steel no Jirashi, por exemplo. Vamos então aqui também para o Tubis, que está então com o seu Mon Blash, com o seu Mudwater, que infelizmente ele não aprende Scout e eu quero inclusive tirar esse Refresh daqui a qualquer hora, né? Ele tá então segurando a Water 1Z. Temos aqui então o nosso queridíssimo e amado Pablo, olha só. O Pablo evoluiu, ele evoluiu no 55, tá? Ele tá segurando uma Rock 1Z e ele tem a habilidade Liquid Owls. Que tipo, por exemplo, se eu não me engano é assim, ó. No Giga Drain, o Pokémon adversário, em vez dele recuperar a vida que ele drenou da gente, ele acaba perdendo a vida. É um exemplo básico, tá? Queria dizer que seja isso. Ele não tá com Rock Slide, Earthquake, Crunch e Screech. Acho que vai ser uma boa a gente manter aqui o Pablo na equipe, né? Temos aqui então o Bueno, que a gente pegou no vídeo passado, ele tá com a Electri 1Z. Inclusive, deixa eu arrumar o Moveset dele. Agora a gente tá com o Moveset legal. Tem o Descharge, tá? Temos o Bug Buzz. Agility, pra aumentar sua velocidade, que é bem alta já, né? 162. E o Sucker Punch, que dá aquele golpezinho primeiro. E aqui a gente tem o nosso queridíssimo Scissor. O amado Scissor com o seu Iron Head, Foul Sweep, Sword Dance e X-Scissor. E eu acabo de perceber que eu já tô há 5 minutos aqui falando, enrolei demais. Vamos lá, garotinhos. Vamos lá que o tempo não... Para, meus queridos. Deixa eu só ver aqui onde estão os meus Robels. Eu peguei o Foxash e caso eu me lembre, eu posso colocar o Foxash em um dos nossos queridos e amados Pokémon, né? Eu tô aqui, comprei alguns propels, comprei algumas potions. E vamos lá, garotinhos. Eu vim aqui, foi basicamente nesse matinho aqui que eu o treinei, tá? Porque aqui tinha Chansey. Aí eu usava aquele negócio do Rotom, a Chansey tava dando 17 mil pontos de experiência. Só pra vocês terem uma noção de quão gostosinho tava treinar aqui. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. A gente tem que seguir então aqui no Vale, tá? A gente batalhou então contra o pessoal aqui da Ultra Recon Squad no vídeo passado. E nesse vídeo aqui eu já tenho uma breve noção do que a gente tem que fazer. Fala aí, Lili, minha querida. Ela então vai falar aqui algumas coisas... Ela entrega um item pra gente. É o MaxRevive. Super útil, viu, Lili? Outra coisa que eu fiz, eu não mostrei, né, de quem que foi a pergunta do dia. Já mostrei, né, mas foi a sugestão dele aqui, ó. Bom, muito obrigado, garotinho. De verdade mesmo, muito obrigado por você ter ajudado aqui a escolher a pergunta do dia. Fico muito agradecido. Então, vamos lá começar aqui. A gente tem algumas batalhas pra fazer. E se eu não me engano, a gente consegue então no final desse vídeo. Já fazer o Trial de Dragão. Se eu não me engano, logo depois do Trial de Dragão. Que vem a parte da... Já vem a finalização, né. A gente vai fazer aquela parte do Necrozma. Bom, por enquanto, tudo tranquilo. Dois Pokémon aqui, bem de boa. Um que é o Togepi, que é bem fraquinho, né. E temos aqui o Kobusho. Não sei como se pronuncia. Peço perdão. E ele toma um couro do nosso queridíssimo e amado Kami. Nosso Kami. E eu arrumando aqui o meu... Deu um tapa até no microfone. Arrumando a minha sobrancelha. Arrumando o meu cabelinho. Maneth. Beleza, vamos tirar você. Vamos trazer então aqui a Galventla. Que eu pedi, né, no último vídeo. Um Pokémon do tipo elétrico pra gente. Uh, White Herb. Que isso, hein. Que combinations. A gente vem então de Discharge. Não foi o suficiente. A gente Berserk que aumenta o seu Special. Dá aí ver, Special é físico. Menor ideia. Menor ideia. Só sei que a gente tem que ter cuidado. Tá, ok. A gente pode vir então e finalizar com o Discharge. Ele já mostrou sua habilidade. Já mostrou seu item. E a gente consegue então derrotar. É que o Maneth foi bem... Bem complicado, né. Vamos de Hyper Potion. Em você que eu não quero... Me preocupar muito com isso. Bom, vamos continuando. Deixa eu só buscar o Taurus. Venha, Taurus. Quebra essa pedra. A gente vem e pega esse item. E como que eu faço pra chegar ali, parceiros? Não manjo, não manjo. Ok, vamos fazer essa batalha em dupla. Eu odeio batalha em dupla, caras. Eu odeio batalha em dupla. Em dupla. Vem o Amphysand. E vem ali então o... Qual que é o nome desse bicho? Slurpuff. Ok. Rollout vai ser super efetivo no Amphysand. Não vou de Hammer Arm. Vou de Fire Punch. E aqui a gente pode vir dizendo Headbutt em você. Tem Headbutt. Meta delas. Boa. E Fire Punch sobreviveu com 1 de HP. Ele provavelmente vem então de Sky Attack. Player Egg não tira muita coisa. E a gente pode vir então agora novamente repetindo a sequência do Pentzor. Para poder finalizar esta dupla, né? Boa aqui. E agora vamos de Fire Punch para finalizar o Evzand. Ok. Beleza. Tranquilidade. Tranquilidade, meus queridos. Tranquilidade. Eu já vim aqui com o Taurus. Quebrar essas pedras. É, era só para desviar dessa batalha mesmo. Olha, tem uma parte ali que eu acabei não vendo, hein? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Trago aqui o meu Taurus. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se temos alguma... O que que temos aqui? Ah, é para pegar esse item, ó. Maravilha. Pegamos então a proteína. Pegamos aquele Ui Protein para a gente ficar brabo. Monstrão. Vocês podem ver meu porte de atleta, né? Eu tenho o porte de atleta. Então aqui progredindo o Taurus. Eu vou vir com o Taurus para cá. Eu acho que tem alguma coisa aqui, hein? Calma aí. Mais um Max Revive. Então, questão aqui. Vespony Cannon. Ou seja, temos um Encounter aqui. Vou tirar o Taurus. Eu vou gastar o meu Repel aqui. Porque a gente tem um Encounter para fazer. E o nosso Encounter aqui vai ser um... Ted Ursa. Ted Ursa. Outra coisa que eu comprei, mas... Ultra Balls, né? Eu só vim aqui com uma Ultra Ball. Para ver se a gente consegue pegar esse Ted Ursa de Priman. De Primeira. Não. Não conseguimos. Ele vem de... O Ted Ursa. Campeão. Vai com calma aí. Com calma aí, pareira. Zero. Par, Zero. E eu fui reparar na base de status do nosso queridíssimo Cícero. Ele tem 223, se eu não me engano, de ataque. E é um negócio... Trondoroso. Ainda bem que ele se atacou agora, depois que ele usou a Barry, né? Ele saiu, então, da confusão. E agora, com um de HP, a gente pode pegar, então, nosso Ted Ursa. Que foi um Critical Catch. A gente pegou ele, então, com um Balançar da Pokébola. Pegamos a nossa Ted Ursa. Que vai ser a Ted. A Ted. Assim. Ted. Vamos ver, então, as informações da Ted. Ela é, então, Clear Body. A sua nature aumenta o ataque. Não. Caramba, eu sempre confundo. Aí, Adamant. Aumenta o ataque e abaixa o seu Special Attack. É um Ursa Ring Adamant que vamos ter aqui, Brasil. Repete comigo. Um Ursa Ring Adamant. Gostei. Gostei. E foi por isso... Ela tirou esse dano do Kami. É, Ted. Você é bem forte, hein? A baita de uma cirurgiã, hein? Cara, audiologista. Quem manja de Grey's Anatomy aí, sabe do que eu tô falando. Quem não manja, não vai entender nada do que eu tô falando. Acontece. Vamos lá. Olha lá onde tem uma Pokébola ali, ó. Se não me engano, era ali que tava a Lili. Eu nem percebi que tinha uma Pokébola ali. Bom, vamos progredindo na história. Progredindo na nossa jornada. Eu vi essa Pokébola aqui. Eu vi essa Pokébola aqui. E pra gente desviar, a gente tem que chamar o Muddale. Aqui, ó. A gente vem, sobe com o Muddale e desvia dessa batalha. O jogo está facilitando um pouco pra gente. Mostrando as aratimanhas que temos por aqui. E olha só. O que você tá fazendo aqui, moça? Como você passou pra cá? Na verdade é um sorveteiro. Vamos ver então aqui. Um Sponk. Sponk. Vamos, Kami. Aquele seu Fire Punch gostoso. Flash Fire. Ok, ok. Dibuleu. Venha dar conta do recado. Venha dar conta do recado. Um parceiro. Toma aquele Power Gem. Mas de boa, a gente vem de Excessor. Tum, desce, feito uma bala o HP. Do nosso queridíssimo e amado Pokémon ali que eu esqueci. Quem era? Sponk. Sponk. Vou trazer então aqui o nosso queridíssimo Buenon. Pra gente vir então. Uh, Snow Warming. Saudades do Snow. E vamos então de Gigavolt Havok. Se eu não me engano, o segundo episódio do anime Nialola já aparece. Como é que é a animação dele, né? É o Pikachu e o Ash. Já se demonstrando, atacando o Tapu Lele. Tapu Coco? Não, Tapu Coco. Tapu Coco. O Tapu Lele, se eu não me engano, é de grama, né? Ok. E aqui vem um Frostless. Um Frostless a gente pode vir então aqui com o Jumblo. Pra dar aquele Iron Head gostoso que o brasileiro gosta de ver. Aquele Iron Head gostoso que o brasileiro gosta de ver. O bom que já mostrou qual é a sua habilidade, né? Que é um Sand Stream. E a gente vem de Iron Head pra finalizar o Frostless. Bom, por enquanto, tô tranquilo. Eu acho que eu devia ter comprado mais Hyper Potions. Então, pegamos aqui um Escape Rope. Vem aqui com uma Disdale. Deixa eu ver se vai ser útil a gente... Opa, volta. Brasil! Brasil! Eu voltei pra evitar essa batalha. Opa, tudo bom? Vem o Ratatá! Estava numa dive ball. Não sei se vocês repararam que o Ratatá tava numa dive ball. Vamos de Fire Punch, então. Tchau, Ratatá. Obrigado. Tem que ver aí. Então, o Pablo chega aos 66 e vem o... Estacataca. Não tem ideia que tipagem é isso. Não tem a menor ideia que Pokémon é esse. Tá. Tá. Eu tinha uma breve ideia de qual Pokémon que era esse. Vamos de Hydro Vortex. Que bonitinho, véi! Quando ela tá montada na montaria ali, ela muda a roupinha na hora de fazer o Ula Ula. Caraca, que top! Vamos lá, então. De Hydro Vortex. Estacataca. Estacataca. Eu não vi se eu desliguei o Xpin Share, véi. Porque eu upo com o Xpin Share ligado, né? Tá, agora a gente desligou. Tá, agora eu desligou. Eu upo com ele ligado porque ele ajuda demais, a gente. Demais. Olha. Aqui o Dazzling Gleam. Uh! Será que a gente chegou? Não. Dazzling Gleam é interessantíssimo. Tá, vamos dar aqui, então, mais uma vez o Mudsdale. E a gente dá a Vuerita. Vamos dar o nosso Ripplezinho. Bom, muito obrigado. Aqui, Mudsdale. Agora a gente pode vir aqui, por aqui. Uh, Lilley. Fala, Lilley, minha querida. Você vai rir lá meus Pokémon? Ela agora é uma pessoa diferente. Ela é brava, guerreira. Força. Girl Power. E vem ali alguns Murcrows incomodá-la, né? Ela fica assustada porque ela nunca teve esse contato muito próximo com os Pokémon. E mesmo assim, ela encara e mostra que ela é a dona da pi toda. Ela é a dona do bagulho. Boa, Lilley, minha querida. Boa, Lilley, minha querida. E ela recuperava a gente. Muito obrigado, Lilley. Você é um amor. Inclusive, vocês falaram que a cena dela com o nosso personagem é no Sun Moon, tá? Não é no Ultra Sun. Bom, pegamos aqui um Nugget. Aqui é um outro lugar diferente? Não. Segue aqui. Vamos ver que Pokémon que aparece por aqui? Vamos ver se vem alguma coisa interessante. Um Pinsir. Um Mega Pinsir seria interessantíssimo pra gente, né? Meia 3 já o Pinsir. Ô, louco. Vamos de Fire Punch. Boa, Kami. Muito obrigado, Kami. Seguiremos aqui, então. Uh, vamos precisar de uma Champ. Caramba, aqui é como se fosse a Victor Rhodes. Vai precisar da rapaziada toda? Eu vi que tinha uma parede ali. Vocês acham que me engano, né? Seguimos aqui você, que é um Full Restore. Aqui a gente vem pra você. E aqui pra você. Pra você. Uh, eu vi que tinha um caminho aqui também. Uh, a gente segue no mesmo lugar. E aqui é um Dusk Ball. Dusk Ball é interessante. Olha ele correndo, que da hora. Ele corre meio atrapalhadão, né? Vamos subindo aqui as escadas. Passando pelo cara. Óbvio que não tinha como desviar. Cara, esse aqui tá com muito ar de Victor Rhodes, né? Que a gente precisa, tipo... É... Um Ferrocídio. O maior apelão é esse seu Ferrocídio. Ninguém vai entender isso também. É... Tem uma cara de Victor Rhodes, né? Que a gente precisa, basicamente, ficar usando os nossos HMs, né? Interessante. Vamos lá, então, progredindo. Nossa, a pedra tá bugadaça, ó. A textura da pedra. Acontece. Bug de emulador, né? O Atulizeio, inclusive, emulador, tá? Ele pode dar aquelas piscadas aleatórias. Vamos lá. Você tava diferente lá fora, hein, parceirinho? Você era diferente lá fora. Bom, vamos de... Hammer Army! Puf! Hammer Army do bagulho. Boa. Quase, quase que o Kami vai passando de nível, hein? Estão podendo ver mais alguns. Eu não mostrei o Pablo, inclusive. Vou colocar o Pablo na frente, vai. Pra vocês verem. Dá uma olhadinha no Pablo. Eu acho que o Pablo foi o único que não apareceu aqui ainda, por enquanto, né? E ele vai aparecer nessa batalha contra esse pessoal aqui da Team School. Olha, curiosamente, é realmente um cara da Team School? E vem com o PJ! Ok. Vem, então, com o Pokémon certo. Aí está o Pablão. Lindo de bonito, um Tyranitar. Pra gente já usar o Rock Slide e conseguir derrotar o PJ. Maravilha. E vem agora, vem um Ferrotorne. A gente pode trazer novamente o Kami pra dar aquele Fire Punch gostoso demais, garotinho. Gostoso demais. Cadê a Lily pra rilar nosso Pokémon aí? Nosso PP tá acabando já. Ó. Nem tá, tá ligado? Nem tá acabando. Mas cadê ela pra dar uma riladinha em nós? De graça, assim, de Free. For free. Bom, vamos passando por aqui. Ok, a gente vem por aqui. Tá. Eu já percebi pra onde a gente tem que vir. Por aqui, ó. Eles acham que me enganam. Anos e anos no mundo posseta os monstras. Vou passar por cima, então, cara? Deixa eu passar por cima que você ainda não me vê? Ok, vamos batalhar contra esse cara. Ele vem com o Frilish. Tá, eu vou tirar o Tyranintar, que pode ser perigoso deixar você aqui. E eu tenho muito medo de trazer a Galventula. Ela parece ser um bichinho tão frágil, tá ligado? Não sei se vocês têm essa mesma opinião que eu. Ela parece ser tão frágilzinho. Vai Galventula. Com aquele seu Distrored gostoso. Caramba, agora que eu reparei que já tá com quase 20 minutos de episódio. E a gente não chegou perto do Totem, né, velho? Realmente os meus planos vão encaixar certinho. Ô, louco! Tem que ter nível maior do que o Pablo. Ah, Pablo, né? No caso, não é o Pablo. 66 também. Perigoso, perigoso. Vem de Discharge. Eu vou trazer você. Só pra ver se tem como eu fugir daqui. Discharge novamente. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Me lembrou aqui de evitar os matos. Sim, vamos usar um Repel. Eu não sei se alguém vai me relar. Então eu vou usar uma Hyper Potion, rapaziada, tá? Deixa eu só relar aqui. Beleza, todo mundo relado. Quase ao máximo, tá? Mas todo mundo relado. Chegando por aqui. Ok. Aqui eu acredito que a gente já esteja próximo. Porque eu já tô vendo ali o Token, né? Então são mais... Essas três batalhas a gente vai partir para o Totem. Pokémon. Uh, Kakuna? O Pablo vai dar conta do recado, hein? Acredito eu que o Pablo possa dar conta do recado com o seu Rock Slide tranquilamente. Boa. E eu não sei como funciona esse... Esse Trial. Eu não sei se tem algum segredo. Eu lembro bem um pouco, tá? Eu lembro que, tipo, a gente andava e aí caía meio que dos tetos o Pokémon, né? E aí eu não sei a hora que vai chegar o Totem. Bom, esse primeiro foi tranquilo. Temos mais dois? Vamos ver se esses dois não vão dar problema pra gente. Esperemos que não. Três Pokémon, hein? Tem aqui um Torterra. Ok. O Torterra é perigosíssimo pra gente. O Torterra é perigosíssimo pra gente, hein? Vamos com calma, Diablo. Vamos com calma. Vende o Wood Hammer. Não vai tirar muita coisa. Que a gente segura dando vezes... A gente resiste quatro vezes, né? Vamos, Jack Scissor. Boa, obrigado. Muito obrigado, Diablo. Vem então aí o Gengar. Contra o Gengar a gente pode trazer o Soul Eater. A gente pode trazer o Pablo. Eu vou trazer o Pablo. Arriscado. Bastante. Mas vamos tentar. Eu acho que é melhor do que contra o Soul Eater. Porque o Soul Eater... O Gengar pode ter alguma coisa. Por exemplo, o Shadow Ball. E depois ele provavelmente tiraria bastante da gente, né? Bom, Crunch. A gente conseguiu derrotar o Gengar na maior tranquilidade. World Pad. A gente pode vir então aqui com o Kami. Pra dar aquele Fire Punch gostoso que o brasileiro gosta de ver. O brasileiro aprendeu a amar. Isso tá com muita cara... Cara, isso tá com muita cara mesmo de Victory Road, né? Agora são três batalhas que a gente não consegue fugir pra gente chegar no nosso objetivo. Padrão Victory Road, né? Bom, vamos pra última batalha. Pra gente mostrar que somos dignos de entrarmos no Trial. Primeiro tinha dois Pokémons. O outro tinha três. E esse daqui agora tem quatro Pokémons. E vem com um Low Thread. Vamos de Rock Slide, que é Stab. Eu pensei em dar um Earthquake. Mas não seria Stab, né? Ok, aí tem um Basculin. Vamos... Tá, vamos de Bueno mesmo, vai. Um Medo. Aqui, né? Já confessei que eu acho que ele é um Pokémon meio frágil. Mas com o Medo a gente pode vir e dar aquele Discharge. Boa! Boa, Buenão! Mostrando que eu posso ter errado. Vem, então, aí a Muna. A gente deixa você e dá aquele Bug Buzz tranquilão. Tranquilo e Favocleber. Tranquilo e Favocleber. Ariados. Vamos com o Kami. Pra gente dar aquele Fire Punch. Inclusive, peguei um Ariados. Na verdade, era um Spinarak, né? Já evoluii pra Ariados. Lá no Volt White 2. Você não imagina do que eu estou falando. Temos mais uma série de Naslock aqui no canal. Que normalmente sai às 5 horas da tarde, né? Vamos lá, então, enfrentar esse Trial. E aí, Lili, minha querida? Você vai vir, sei lá? Olha, essa mulher. Ela tem um lugar especial no meu coração, viu? Ela tá com um lugar especial no meu coração. Beleza, aqui tem algumas coisas que vão falar sobre o Trial. Sim, quero começar o Trial. É, rapaziada. Vamos começar o Trial já meio tarde, né? E aí, o que aconteceu aqui? Vou dar mais um passo. Era um Mew? Não, era um Wuxi. Tá, o Tirendon tá por adição a boa contra o Wuxi. Você senta o nível do Wuxi, hein? Ele vem de Feature Sight. A gente não vai tomar dano porque a gente é Dark. Ok, a gente pode vir novamente com o Crunch. Extra Sensor não tira dano da gente. A gente vem e finaliza o Wuxi. Boa. Boa. Deixa eu pegar aqui um TM. Dragon Claw. Interessantíssimo. Aqui não temos nada. Temos outro Pokémon. É um Victini? Uh, Victini! O V ali do Victini, né? No meio da testa ali. Dificilmente a gente não ia reconhecer. Ele vem de Reversal. Não tirou muita coisa. A gente vem, então, de Rock Slide. Vou trazer o Tubes. Só pra precaução, né? Ele vem de Inferno. E a gente vem, então, de Mud Water. Desenharia de Bud. Ok. E a gente vem de Mud Water. Pra gente conseguir finalizar, então, aqui o segundo. Ah, como o Trial, o Totem já tá ali, eu acho que o Coisas já vem, hein? Será que eu permaneço com o Pablo? Eu vou dar uma riladinha. Vou dar aquela riladinha gostosa que o brasileiro gosta de ver. Padrão, né? E vamos partindo, então. Se eu não me engano, esse aqui é o último Totem, não é? Porque, se eu não me engano, lá atrás, aquela parte que tá meio luminosa ali, é a parte que a gente tem que prosseguir pra ir no Necrozma. Então, vamos lá ver esse Totem. Vamos falar, então, aqui. A gente quer pegar o Z-Move, mas na hora vem aqui. Se eu não me engano, o nome desse Pokémon é como Owl, não é? Vamos ver, então. Quem vai ser, então, o Totem? Vai ser um... Que é o Vêndula, o Bueno! Olha só, e ele tem o Bush, então, na vida, aparentemente. Calma aí, eu tô com o Rock em um Z. Ah, ele tem Bug Buzz. Nossa, 14 de vida! Vai, vai, Terranitar. Mostra sua força, Terranitar. Mostra pra mim. Continental Rush! Boom! Pablo! Muito fácil, garotinho. Conseguimos derrotar. E pegamos, então, aqui a Dragonion Z. É isso? Trial completo. Dragonion Z é... Nossa, galera! Garela! E com isso... Cara, eu não esperava... Eu não esperava que ia ser tão simples assim. O Pablo mostrou pra que veio. Te amo, Pablo. Muito obrigado, Pablo. Caraca, chegou e resolveu. Chegou e resolveu o bagulho. Chegou e resolveu a parada, garotinhos. Bom, então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, então, que o próximo vídeo vai ser normal pra quem tá vendo isso num futuro. Se você tá vendo isso aqui no dia que saiu, que é no dia 10, tá? 10 do 7 de 2020. Provavelmente, então, no dia 11, num sábado, a gente vai fazer, então, uma live stream pra gente acompanhar ao vivasso como que vai ser, então, Necrozma e outra Necrozma. E eu vou precisar da ajuda de vocês, hein? Precisa da ajuda de vocês. Mas você tá vendo que mais pra frente a série continua em formato de vídeo, tá? Eu vou, então, cortar ali a parte das lives, né? O comunicado com o chat, essas coisas todas. Vou dar uma cortadinha ali, né? Fazer um resumão pra gente já seguir no mesmo formato aqui da série. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Caso você assistiu até agora e não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Tô ligado que 50%, sim, 50% do pessoal que assistiu os meus vídeos não é inscrito no canal, rapaz. Vocês acreditam? Pois é. E se você já é inscrito, não esquece também de deixar aquele like, aquele comentário, responder a pergunta do dia. E ativar o sininho. Já ia me esquecendo. Ativar o sininho pra receber todas as notificações. Então fiquem atentos que amanhã temos lives. Temos live. Sem o S. Bom, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.